Ficou com uma porra, não trabalha, não conseguiu fazer de jeito nenhum. Quando te vejo, eu só penso em te beijar. Eu já tava brigando comigo. Porra, esse chimbau é esse croto pra caralho. Eu já putasse, porra, que chimbau é esse croto pra caralho. Eu já tava assim mesmo. Porra, que chimbau é esse croto pra caralho. Não dá vontade de parar. Não, gente, deixa o coxa. É, Ju. Primeiro inteiro. Três, quatro. Segura um pouquinho mais. Um cabelo. Sim. Se fica aqui dentro... É, o refrão pode ser a mesma coisa, saca? Não, 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 não. Eu quero fazer a entrada pro refrão que pode ser aqui. Aqui é uma definição. Vamos definir isso comigo pra resolver os pedacinhos. Tá tan 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 Diga na relação não tenta de dar agora Não vai O que é isso? Oi? Esse banco aí vai ficar aglomado com o copo todo. É. Vai falar, Flávio. O outro vai direto, eu falei, eu vou dar um respiro. Ah, beleza. Esse aqui é melhor, esse aqui é melhor. Dá um cheirinho no negócio do menino. Só aceito beijo divino, isso aqui é bota de homem sério. Pô, isso aqui é palhaçado, tem cara de homem. É, tô só vendo se tem ferramentas parecidas. Não, os dois são fodas, só que eu dominei essa ferramenta. Eu só vou ter ele quase um. É isso aí de agora. Enquanto isso, eu vou editando a fotinha aqui. Olha, vê se tá bonito. Consegue focar? É isso aí. Olha que menino bonito. Menino lindo, saíto direto. Tô tentando. Buscar com dó de Santos do Montaigne. Aprendeu com essa galera aí ficar no estilo, né? Cadê o tripé, velho? Você viu? É, conseguiu. Sabe a honra do Monte? O Henrique, eu acho que o Henrique tem, entendeu? Não. A gente não fala do Monte como é. Ou o fim de tarde, se lá vai foda. Eu acho que é fim de tarde ou noite. Sei lá. Só que de noite tem que ter mais... Eu acho que de noite nós vamos aparecer mais o que ganha de nada. Eu já falei assim! Mas vamos deixar? Mas não era essa rock não, não era outra. Cara, essa guitarrinha do final tem duas opções. Eu tenho essa com crunch e outro com um pouquinho mais de drive. Eu gosto mais de essa com menos drive. Ah, essa aí, essa aí. É essa aí, não é, Malu? É isso aí. Gostei também. Uma pop, né? Mamadura. É a rota mais suja. Finaliza essa aí.